Ciborgue! Ô ciborgue! É você mesmo! Você é meu ídolo! Olha aqui! Você é como eu! Sou igual a você, mas não é o seu braço que nos torna iguais. São os nossos sentimentos. É que a gente só tem um tempinho contado nesse planeta. Então, tem que aproveitar bastante esse tempo com quem é importante pra gente. Os caminhos que a gente toma às vezes dão um pouco de medo, testam nossa determinação e fazem até a gente questionar quais são os motivos da gente aceitar embarcar nessa jornada todo dia. Mas é verdade. Todas as reviravortas, os obstáculos na estrada, são o que fazem a vida valer a pena. Eu sabia! Sabia que eu tinha feito uma boa escolha! De quê? Do meu melhor amigo. Ai, será que os videogames ainda estão na cabana? É, vamos lá olhar. Pelos velhos tempos. Uou!